A gente precisa arrumar a Barbie Princesa! Hoje vamos preparar Um penteado mágico Que modelo está Barbie Princesa Noite vai chegar Está tão linda O príncipe chegou Seja tudo o que você quer ser Com a Barbie Princesa Penteados Mágicos E o Príncipe King Barbie Princesa Penteados Mágicos Mágicos Mágicos